10 mil catadores recicláveis já foram atendidos pelo projeto Cataforte. A iniciativa busca o fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para isso, até 2018, mais de 30 milhões vão ser investidos. Na compra reciclável, tudo organizado. Catadoras apostos na esteira da linha de seleção dos materiais. Tem até essa máquina que comprime isopor. Tecnologia e estrutura para aumentar a renda de quem trabalha por aqui. Todo mês, essa cooperativa de recicláveis aqui de Guarulhos processa cerca de 300 toneladas de material. Hoje, são 80 cooperados. E pensar que essa história começou lá no início dos anos 2000, num fundo de quintal, uma das principais fontes de recurso para garantir a melhora da estrutura e a compra de equipamentos. Por exemplo, é o programa Cataforte, criado em 2007 e que já está presente em 21 unidades da federação. Melhorou e muito a questão da coleta, triagem, autoestima dos cooperados. Foi lá em cima, porque deixou de catar com carrinho, rastar carrinho para caminhões, né? Para caminhões. Olha a diferença de carrinho para caminhões. Então, melhorou e muito. O Cataforte é uma das ações do programa ProCatador, que atua nas áreas de capacitação, formação e assessoria técnica, além de aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de infraestrutura física e organização tanto da comercialização quanto do beneficiamento de produtos recicláveis. A primeira fase do programa Cataforte foi de 2007 a 2010. Capacitou 10.600 catadores em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal para estruturarem unidades de coleta e atuarem em rede. Na segunda fase, entre 2010 e 2013, o foco do programa foi o fortalecimento da infraestrutura de logística das cooperativas e associações. A nossa estrutura antes era precária, nós triávamos em mesa, hoje a gente tria em esteira, hoje a gente tem caminhões. Em julho de 2013, começou a terceira fase, destinada a capacitar redes de cooperativas e associações para prestarem serviços de coleta seletiva para prefeituras e organizar tanto a comercialização quanto o beneficiamento de produtos recicláveis. Desde então, a atuação do programa foi ampliada para 21 estados e Distrito Federal e a meta é alcançar 35 redes de cooperativas e associações. Até 2018, os investimentos devem chegar a quase 31 milhões de reais. Os recursos vêm dos Ministérios do Trabalho e Emprego, Meio Ambiente e Fundação Banco do Brasil. Para quem trabalha no ramo há 15 anos, o investimento se traduz em autoestima e qualidade de vida. Para nós, é o nosso trabalho mesmo e não tem outro melhor. Para nós, é esse mesmo, entendeu?